Olá pessoal, tudo bem? Galera, quer saber o poder da Rússia? A vacina contra o Covid, primeiro país a lançar ou anunciar a vacina do Covid é a Rússia. Ela é poderosa sim? Será que ela é muito forte? Quer saber? Continue com a gente, siga esse vídeo até o final e vamos tentar mostrar para vocês que esse poder da Rússia vem de longas datas, tá bom? Galerinha, meu nome é Saulo, professor de Geografia aqui da equipe Dascalos, isso mesmo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aulas de qualidade, aqui o conteúdo é denso, é muito denso, é verticalizado de todas as áreas do conhecimento, tá bom? E além do mais, você vai ter aula com os melhores professores. Pessoas, fiquem com a gente, tá bom? Deixe seu like, ative o sininho para as novidades, cheio de novidades, sempre muitas novidades. Pessoal, Rússia, a vacina contra o Covid, primeiro país a lançar ou anunciar que tem a vacina do Covid. A Rússia é poderosa sim mesmo? A aula de hoje, o poder da Rússia. Para nós entendermos como a Rússia está hoje, nós temos que retroceder alguns momentos e entender como foi essa cronologia, essa dinâmica de progresso que a Rússia tem até agora. Isso mesmo, é, a Rússia já foi protagonista nos polos de poder. Ô gente, não podemos esquecer que foram os russos que acabaram com Napoleão e com Hitler, né? Então os russos sempre estiveram no centro do poder. E nós temos que entender também que durante a Guerra Fria, eles estavam lá na disputa hegemônica contra os Estados Unidos da América, né? E os dois ali na Guerra Fria, no mundo bipolar, sempre disputando a hegemonia. E hoje nós vemos novamente meados do século, primeira metade do século 21, na primeira metade do século 21, nós estamos observando a Rússia surgindo, ou melhor, ressurgindo nos holofotes do mundo geopolítico. Galera, vamos lá. Eu fiz um quadro aqui com algumas datas interessantes para nós entendermos como a Rússia está forte e o seu governante também está forte. Isso mesmo, se a Rússia está empoderada, a população russa também empoderou e o seu governante também colhe esses frutos. Mas é preciso nós fazermos uma cronologia. Vamos lá. 1991, a Rússia entra no capitalismo. É, entra no capitalismo com o seu governante Boris Yeltsin. E isso, quando Mikhail Gorbachev fez a perestroika e a glasnost, Boris Yeltsin foi eleito presidente da Rússia. E lá ele fez o choque do capitalismo. Talvez muitos falam que ali foi um dos grandes erros de Boris Yeltsin que deu um choque de capitalismo na Rússia. Mais de 150 milhões de pessoas, que é a população da Rússia, hoje está em torno de 140 e poucos. Nós podemos falar sobre isso também, o declínio populacional da Rússia. Mas a Rússia teve um choque de capitalismo e ela não estava estruturada para isso. Isso mesmo, não estava estruturada. Logo, em 1993, começam crises políticas. Muita gente querendo que voltasse ao socialismo, muita gente desconfiado com o sistema ideológico capitalista, a inserção do mercado das empresas privadas, a saída principalmente das empresas estatais gerando desemprego. Começa outro tipo de crise, a crise econômica. Em 1998 tivemos crises econômicas. Boris Yeltsin foi reeleito e em 1998 crises econômicas. Ali Boris Yeltsin não aguenta. Isso, ele vai renunciar. O PIB cai, o IDH cai, a expectativa de vida da população também cai. Quem vai assumir o governo? Então entenda que quando a Rússia entra no mundo capitalista, ela entrou muito afoita e teve crises políticas e crises econômicas. Boris Yeltsin, que foi o responsável pela inserção da Rússia ao capitalismo, ficou dois mandatos, interrompeu no segundo mandato dele porque ele renunciou. Ele renuncia. Quem vai ser o vice? O vice de Boris Yeltsin é Vladimir Putin. Vladimir Putin assume em 1999 para cumprir o restante do mandato de Boris Yeltsin. E ali Vladimir Putin já tem a noção clara que ele quer. Ele quer trazer para a Rússia e principalmente para o povo russo aquele empoderamento que a outrora a União Soviética mostrou para o mundo como a Rússia tinha. Então aquele poder que a Rússia tinha quando era a União Soviética, Vladimir Putin quer resgatar e ao mesmo tempo empoderar a população russa nesse aspecto. Nesse aspecto. Porque a população russa entra no capitalismo com crise econômica, crise política. Então Vladimir é o homem que vai fazer esse papel de resgatar o espírito russo novamente de empoderamento. Ele vai para a sua primeira eleição e é eleito com 53% de aprovação. Ali mostra que a Rússia estava um pouco dividida. Ainda não estava sabendo se queria mesmo o capitalismo ou queria continuar com o socialismo daquela outra forma. Mas nesse período que Vladimir Putin assume o governo, ele começa a fazer as reformas estruturais, as privatizações, amplia as privatizações, começa a estruturar as indústrias de base e amplia o mercado consumidor da Rússia. A Rússia tem um grande problema. O problema na Rússia é a sua dimensão territorial. É o maior país do planeta e tem muito gás e muito petróleo. Isso mesmo. Anotou aí? 25% mais ou menos, está arredondando aqui, o do gás natural de todo o planeta está na Rússia. Mais ou menos 9% de todas as indústrias de petróleo estão na Rússia. Então a Rússia tem muito gás e muito petróleo. Porém a sua escoação, a produção, a extração e vender esses produtos é dificultoso pela sua extensão territorial. Então Vladimir começa a fazer alianças. Isso mesmo. Alianças ali nos países fronteiriços com a Rússia para a tentativa de vender o seu gás e o seu petróleo. Tá bom? Vamos lá para 2018. 2008, Vladimir Putin passa a ser primeiro-ministro. Isso, porque ele não podia mais concorrer à presidência. Então ele passa a ser primeiro-ministro. Tá bom? Mas ele continua ainda nos holofotes, arrumando e rearranjando as suas articulações políticas governamentais na Rússia. Ele não sai dos holofotes. Em 2012, a Rússia começa a investir muito em gastos militares. Sempre foi muito forte militarmente. Mas passou um período que estava em crise, crise econômica e não tinha essas condições. Já aqui, em 2012, ela vai investir 12 vezes mais em gastos militares. A potência começa. Em 2014, a Rússia invade a Crimeia. Lembra que eu falei que um problema que a Rússia tem é principalmente a escoação, a distribuição dos seus produtos, do gás e do óleo? A Crimeia, uma península que pertence à Ucrânia, ou pertencia, foi tomada e, por forma de plebiscito, a população que vivia na Crimeia decidiu ser anexada ao território russo. A comunidade internacional chiou, falou muito, mas Vladimir Putin não deu ouvidos. Lembrando que Vladimir Putin estava acolhendo os louros de uma Rússia forte novamente. Tá bom? Grande apoio da população. Em 2016, a Rússia é acusada de interferir nas eleições americanas. Interferir nas eleições americanas, nas mensagens da candidata derrotada Hillary Clinton. E, automaticamente, ajudar de forma direta ou indireta a eleição de Donald Trump. Cenas do próximo capítulo. Ela foi acusada, fala que não, Trump também fala que não. Tá bom? O que se sabe que ela teve um assunto relacionado a isso. Em 2018, Vladimir Putin candidata de novo, novamente, continua reeleição. E é já eleito com 76% de unanimidade do povo russo. Galera, um dos maiores políticos russos, esse é Vladimir Putin. Mas entenda esse motivo. A Rússia estava em crise e ele começa a recuperar e empoderar a população russa. Se Vladimir Putin continuar no poder até o seu final do mandato, 2024, ele vai passar mais de 25 anos no poder. Mais de 25 anos no poder. Então, a Rússia está se empoderando, desde que entrou no capitalismo meio assim afoita, recuperou economicamente, politicamente, e agora está colhendo seus frutos. Galera, mas e a vacina? Professor, e a vacina? Eu posso acreditar na vacina? Vem aqui, vem aqui no meu computador. Vamos lá? Vamos lá. Computador. Professor, esse é o território russo, né? Isso, esse é o território russo. E preste atenção, tá? A Rússia, a maior parte da população fica na parte europeia, tá? Cerca de 80% da população fica na parte europeia. E no seu extremo leste eu tenho muito gás e muito petróleo, mas só que eu tenho que trazer esse gás através de gasodutos e oleodutos para essas regiões. Professor, o que é isso, professor? Professor, desenho da macho e urso, macho e urso, o que é isso, professor? Isso é uma tentativa, é um soft power, uma tentativa de tirar o estereótipo da Rússia, daquele urso maldoso que briga com as criancinhas, que come as criancinhas. Hoje a macho e urso, um desenho russo amplamente difundido no mundo, tem como seu principal personagem um urso que é muito tolerante e muito participativo com as crianças. Uma tentativa de mostrar para a população que a Rússia, ou para o resto do mundo, que a Rússia tem mudado, tá? Mudou muito. Galera, não esqueçamos, tá bom? De 2011 a 2015, a Rússia foi acusada pelo Comitê Olímpico Internacional de dopar os seus atletas. Isso mesmo, caiu, deu teste positivo para alguns atletas no antidope. Então, nesse sentido de laboratório, biotecnologia, a Rússia nunca parou, tá? Bom, então o que nós vamos observar hoje da vacina não é algo novo para a população russa, principalmente para seu governo, que nunca deixou de interferir nesses assuntos, tá? Olha aí algumas notícias dos jornais. O Comitê Olímpico Internacional autoriza atletas russos nas Olimpíadas, mas sob condições rigorosas. A Rússia é banida por doping na FIFA, mas a FIFA não sabe o que fazer. A Rússia contesta oficialmente a exclusão. Galera, o fato é que a Rússia tem uma força geopolítica a ponto do COI, do Comitê Olímpico Internacional e da FIFA, falar assim, então, foi punido, mas dá para a gente fazer alguma coisa. O que será que a gente pode fazer? Por quê? Pelo prestígio geopolítico que a Rússia tem hoje. Então hoje eu posso falar que nesse centro de poder eu tenho sim a Rússia novamente nos holofotes do mundo geopolítico, tá? A vacina. A vacina chama Sputnik. Ah, Vladimir Putin resgatou, né? Resgatou o satélite Sputnik que tinha sido lançado em órbita. Lembra da corrida armamentista espacial? Então resgatou novamente a vacina contra o Covid e colocou esse nome, tá bom? Professor, você vai discutir a veracidade dessa vacina? Não. Não é esse o motivo da aula hoje. O motivo da aula é mostrar o empoderamento da Rússia, o poder da Rússia a ponto. No século XXI, na primeira metade do século XXI, ela ser o primeiro país a anunciar que tem uma vacina contra o chamado Covid. Mas não. Ela já está anunciando a segunda vacina para o Covid. Isso mesmo. Olha lá. A Rússia já prepara aprovação para a segunda vacina do Covid-19. Volta aqui pra mim. Voltando. Então, galera, era isso que eu queria passar pra vocês. Que a Rússia, ao mostrar para o mundo que ela tem a vacina, comunicou que ela já tem a vacina para o Covid, é uma forma, mais uma vez, dela mostrar que está na luta. Na luta geopolítica contra um poder dominante que é os Estados Unidos. Nessa geopolítica, aquela Rússia da ex-União Soviética, que em 1989, 1991, estava lá em crise econômica, crise política, hoje mostra muito, mas muito forte nas questões geopolíticas internacionais. Tá bom? Espero que tenha contribuído para o aumento do seu repertório sociocultural. Se quiser mais, entra no nosso canal, se inscreva nas nossas plataformas, que teremos muito mais para passar para vocês. Um beijo no fundo do coração. Tchau, tchau!